Branquinho, você entende cozinha, alguma coisa assim, ou só comem? Ai, Lulu, modéstia parte, quando eu tô lá em casa, a dona Tainara nem põe a mão na cozinha, não. Eu gosto de cozinhar. Sério? Gosto. Então, presta atenção nessa reportagem aqui, Branquinho. Ó, nós vamos falar da quarta temporada do Top Chef Brasil, que já tem data de estreia confirmada, viu, Branquinho? Dia 27 de julho, aqui na tela da Record TV. E nessa edição, o reality show gastronômico será exibido duas vezes por semana, às quintas e sextas-feiras. Então, além disso, tem novidade no time de jurados, viu? E aqui em Goiás, será que todo ano a gente mostra, né, um colega, alguém fazendo alguma coisa ou fazendo alguma proposta, né? Vamos fazer o seguinte, a Manuela Queiroz vai mostrar uma reportagem pra gente. Presta atenção aí, Branquinho, olha aí. As chamas estão acesas e o jogo promete pegar fogo. A quarta temporada do Top Chef Brasil vai ser ainda mais acirrada. Na disputa, pelo prêmio de 300 mil reais, 12 chefes que vão enfrentar os jurados muito exigentes. Filipe Bronze é quem comanda o time ao lado de Emanuel Bassolet e de Janaína Torres Rueda, consagrada chefe paulistana. Novidade deste ano, hein? Dona Onça, como é chamada, vai apertar os candidatos. O reality promete muitas emoções e este ano será exibido em dois dias, às quartas e quintas-feiras. O Luares Ferreira, que além de ótimo apresentador manja muito na cozinha, já foi desafiado no Top Chef Brasil. Fez uma receita deliciosa. O cheirinho tá bom demais, né? Isso aqui é um prato tradicional aqui no estado de Goiás, né? E é muito comum as pessoas pedirem isso em restaurante, festinha. O pessoal chama de panelinha, né? Faz ali nas panelinhas. É muito legal mesmo. Então está aqui a nossa galinhada goiana com frango caipira e piqui. Euzinha Manoela Queiroz também já fui desafiada. Vocês se lembram no ano passado, Felipe Bronze me deu a missão de preparar um prato com milho. E aí, ó, eu cozinhei uma pamonha de panela. Aliás, eu não, né? Nossa, minha mãe tava lá, graças a Deus, ainda bem. Me ajudando. Não é segredo pra ninguém que eu não sou muito boa na cozinha. Mas olha, preparei essa pamonha de panela que todo mundo disse que ficou gostoso, viu? Só que durante ali o preparo deu ruim, né? Vou milho pra todo lado. Passei uma vergonhazinha. O Luara também teve que me ajudar. Deu certo. O importante é que no fim tudo dá certo. Só que esse ano chega, né? A missão não é mais minha. Eu passo o avental pra frente. Pra quem será que eu vou passar esse avental, hein? Eu vou desafiar um colega aqui da emissora. E aí eu fiquei pensando, estou ainda pensando. Fernanda Arcandes, será, amiga? Será que eu passo essa responsabilidade pra você? Nayara Moura tem aprendido umas receitas deliciosas no agro, hein? E aí eu tenho outras opções. Claudio Silveira, bem que ele merecia uma dessa, né? Porque eu acho que ele também não é muito bom de cozinha, não, hein? Ia ser um baita desafio. Marcelo Vidal, Carlos Magno, mas não. Já sei. Já sei. A pessoa que eu escolhi pra desafiar este ano, o Top Chef Brasil, quarta temporada, é meu amigo Douglas Branquinho. Meu querido, ó. Segura aqui que a responsabilidade é sua. Cadê o avental? Entrega o avental pro Branquinho aí. Aqui, ó. Já chegou aqui. Rapaz, eu já vou até colocar. Aqui não tem tempo ruim, não. Peraí, ó. Eu quero saber... Ô, Branquinho. Oi. É o seguinte. Oi. O Felipe Brons, ele falou que queria alguma coisa com piqui. Quando eu fiz, eu fui desafiado. Amaroela Queiroz, milho. Depois eles vão te contar aí o que você vai... Que tipo de ingrediente ou alguma coisa que você vai ter que fazer. Deixa eu perguntar pra minha central de apurações aqui. Qual que é o ingrediente do branco, pessoal? Boa. Você vai gostar, Lolo. Qual? Eu acho que você gosta. Porque a gente que não tem tempo ruim com a gente, eu gosto aqui. O meu vai ser o palmito amargo do Cerrado. Conhecido pra nós como gueroba. Ah, mas o nome é Guariroba. Não, mas isso é fácil demais, o Branquinho. Hã? Não, o pessoal foi bonzinho com você. Peraí. Sério? A guerobinha? Ó, guerobinha pode fazer salada, pode fazer na galinhada, pode fazer com castelinha de porco. Ó, eu quero ver. Depois você vai mostrar essa receita pra gente. Frango com piqui tudo junto. Até o pastel com gueroba é bom. Pastel com gueroba. É só ouro. Não, aí foi fácil com o Branquinho. Branquinho, ó, nós queremos ver a sua receita aqui, tá bom? Tá certo. Ó, o Branquinho vai preparar uma receita. Aliás, aliás, peraí, Branquinho, vai embora não. Você que tem uma ideia de uma receita que leva gueroba ou guariroba, as duas expressões estão corretas, manda pra gente no nosso WhatsApp, quem sabe é uma ideia pro Branquinho, que ele vai ter que quebrar a cabeça agora pra saber o que ele vai fazer com o gueroba pra mostrar pra gente, viu? Manda aí, ó. Tem uma receita bacana que leva gueroba ou guariroba? Manda pra gente e o Branquinho pode receber a sugestão aí também, tá bom? Branquinho, obrigado, viu? Até o prato, até você na cozinha. Desafio aceito, vou chamar você pra provar o prato. Mas não vale. Vou fazer um outro desafio pra você. Põe sua esposa lá pra falar a verdade se você cozinha ou não cozinha também, que aí eu quero ver se vai só me guiar, tá? Obrigado, Branquinho. Até seis horas da tarde o Douglas Branquinho vai estar lá no Cidade Aleta, Goiás, e já vai estar matutando qual é o prato que vai fazer pra gente do desafio do Top Chef, que tem estreia confirmada aqui na tela da Record TV. Obrigado, Branquinho.